Uma investigação detalhada leva a polícia a esclarecer a morte de um policial. Ele foi encontrado, portanto, morto com a sigla de uma facção criminosa desenhada nas costas com batom. Segundo a polícia, o homem foi dopado pela própria mulher, Eliana de Almeida, e morto a golpes. O crime foi planejado pelo filho dela que está preso. Veja só. Levomepromazina. Trata-se de um potente sedativo, receitado por médicos, a pacientes que sofrem de surtos psicóticos. Esse foi o remédio que Eliana Caliço de Almeida, de 53 anos, usou para dopar o companheiro, o policial militar reformado José Paulo de Almeida. Ela conseguiu dopar a vítima para que, então, as pessoas que vieram para cometer o crime o fizessem de uma forma segura e tranquila. Duas doses, então, para ele poder apagar a mía. Nós entendemos que sim. Com a missão de desvendar o mistério em torno da morte do SPM, de 61 anos, as buscas foram feitas na periferia da cidade e na região metropolitana de São Paulo, com a ajuda de policiais da capital. Numa casa na Vila Airosa, na região de Guarulhos, os investigadores encontraram esse cá. No mesmo lugar, vivia o ex-PM Sandro Aguiar da Silva e a companheira dele, Edna Silva Souza. O veículo é o mesmo que aparece nessa foto de uma praça de pedágio da rodovia Marechal Rondon por volta de 1h40 da madrugada do dia 27 de julho. Esse foi um dos elementos que desmontaram completamente a farsa montada pela companheira da vítima, Eliana Caliço de Almeida, que aparece nessa foto ao lado do policial reformado, foi a mandante do crime. Ela e o filho, Marcelo Fernando Bressan, preso por homicídio numa penitenciária de Pirajuí, e, apontado como mentor intelectual, criaram uma história e arquitetaram um plano que poderiam esconder os reais motivos do assassinato do ex-policial. Na versão da mulher, a casa deles em Botucatu foi invadida por criminosos na noite do dia 26. Enquanto ela teria sido obrigada a entrar num carro e seguir com os bandidos até Bauru, o companheiro teria sido morto a golpes de faca. Em seguida, os bandidos fugiram com objetos da residência. O policial reformado foi encontrado numa cama, amarrado com fita plástica e dois ferimentos do lado esquerdo do tórax. Nas costas, escritos com batom, o número 1, e as iniciais de uma facção criminosa. O delegado do caso diz que o crime foi planejado naquele mesmo dia. Esses diálogos começaram na parte da manhã e foram-se, subsequentemente, por toda a tarde, até então essas pessoas se encontrarem no início da noite aqui em Botucatu. Marcelo, preso em Pirajuí, a mando da mãe, foi quem entrou em contato com o SPM, que morava em São Paulo. Nós identificamos que esses contatos foram feitos via telefone, inclusive uma renda de dentro da penitenciária. Junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, na data de ontem, nós fizemos uma revista na cela do Marcelo Bressan e localizamos lá um microtelefone celular. Assim que os assassinos chegaram à residência do SPM, ele já havia sido dopado pela companheira e estava em sono profundo. Nesse momento, eles o mataram e modificaram a cena do crime. É possível que, de repente, o policial militar tenha desferido os golpes que tiraram a vida do PM reformulado? Nós trabalhamos com essa hipótese porque a Eliana é uma pessoa franzina, pequena, e o ex-policial militar a gente é mais forte. A faca ainda não foi encontrada. Nós temos uma coleção de facas aqui que pertencia ao falecido e que foi localizado junto com o núcleo de São Paulo. Depois do crime, Eliana fugiu com o carro dela, encontrado no dia seguinte. Já de madrugada, a mandante, o ex-PM e a companheira dele seguiram para Bauru. A viagem fazia parte da trama para enganar a polícia. Nesse posto de combustíveis, na Avenida Nações Unidas, ela chegou descalça e de pijama e pediu ajuda. A polícia militar a levou de volta para Botucatu. No caminho, ela disse que tinha sido raptada pelos bandidos que invadiram a casa dela. Tudo mentira. A caminho de Bauru, o carro da vítima foi abandonado e incendiado perto de uma base da polícia rodoviária. Pela placa, a PM de Botucatu identificou o dono. Quando o corpo foi encontrado, peritos desconfiaram da cena do crime. Não existia nenhum sinal de violência e essas fitas, quando amarradas antes da morte, elas deixam marcas. E não existia marca nenhuma no corpo, dando a entender, inclusive, que essas fitas foram amarradas após a consumação do crime. Como ainda faltavam provas, ela não foi presa, embora a história já estivesse desmoronando. Nos dias seguintes, a polícia descobriu que a mulher já estava se relacionando com um ex-companheiro, identificado como José Roberto França, morador de Bauru. Ele e um outro filho de Eliana, chamado Valdemir Olindo Bressan, também participaram do crime. Vão responder pelo homicídio qualificado, vão responder também pela organização criminosa. E existem alguns crimes que foram descobertos na constância da investigação, que ainda vão ser patrocinados ao judiciário, como envolvimento com jogo de azar e bem típico de crime organizado também. Para a polícia, a motivação financeira teria sido um dos motivos que levaram a Eliana a desejar a morte do companheiro. Ela ficaria com a pensão dele de aproximadamente 5 mil reais por mês, um seguro de vida que giraria em torno de 80 a 100 mil reais e o seguro do carro. Mas não é só isso. As investigações identificaram que o assassinato do ex-PM seria o melhor jeito encontrado por ela para se livrar do companheiro e reatar um relacionamento anterior. E que o filho dela, preso na penitenciária de Pirajuí, teria automaticamente uma ascensão dentro da hierarquia de uma facção criminosa. É a história de uma cajadada e dois coelhos mortos. O sujeito estava lá preso, pertence à razoável hierarquia do crime organizado e a morte de um ex-policial catapultaria ele para alguns graus acima. Isso faria com que ele subisse na hierarquia da facção. Exatamente. Isso é muito claro para todos nós.